Diz pra mim ver seu nome é justiça Agora eu quero a força por todos os milhares Você está na sombra do olhar Eu sei te importar Que as famílias sim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim Porque eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De onde estou De onde estou De onde estou Tentei te encontrar De onde estou De onde estou De onde estou Muito obrigado Muito obrigado De onde estou 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 De onde estou